Começa hoje a vigésima edição do Liquida Porto Alegre. Mais de 2.400 lojas participam da promoção que vai até o dia 28 de fevereiro. A expectativa do CDL é aumentar as vendas em 20% em relação ao ano passado. E quem está de olho nas ofertas aproveita o primeiro dia do Liquida e leva para casa aquele tão sonhado eletrodoméstico, um dos artigos mais procurados pelo consumidor. As fachadas recebem as banderolas do furacão e os preços caem. A expectativa do Liquida Porto Alegre deste ano é baixar os estoques e movimentar um bilhão de reais em vendas. O que se confirmado será bom para os lojistas que tiveram um Natal magro e também para quem conta com as comissões. A gente sempre fica na expectativa, não dá para desanimar. Tem que melhorar. Já os consumidores terão 10 dias de liquidação em diferentes setores. As lojas de materiais de construção, por exemplo, foram incentivadas a participar depois dos estragos na cidade no temporal do dia 29. Nesta, saiu até um encarte especial dos descontos. Estamos com descontos de 30% até 70% de desconto em produtos do encarte do Liquida Porto Alegre. E estamos investindo muito na iluminação para a casa de todos. Os eletrodomésticos são os itens de maior interesse no liquida, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas. Nesta Smart TV de 32 polegadas, o preço baixou R$ 250. Nesta geladeira, a economia chega a R$ 400. Mas não é só entrar e comprar. Tem diferença de vitrine para vitrine. E o foco deste ano nas lojas de rua favorece a pesquisa. Olha o seu Simão. Ele esperou o liquida para fazer um agrado e comprar forno elétrico e forno de micro-ondas novos para a dona Maria Marlene. Aqui a segunda, vou mais uma com a terceira. Depois, se não der, eu retorno. Aí eu venho aqui para a gente negociar. Se tiver um desconto bom, vai favorecer mais ainda na fatura da gente do que ter que pagar.